E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo Eu vou testar se é do time do hip hop, não vai arrumar nada, você é uma piada, o atacante vai bater na massa, a defesa tá armada A defesa tá armada, mas ela tá furada, por isso que a zaga só joga a raiz trancada Eu sou Real Madrid, quando eu tô na rima, da brancada tá aberto, não importa, eu vou pra cima Não importa, vai pra cima, só que cê tá ligado que eu aumento o clima Cê vai pra cima, enquanto te otário, eu não te tacho, que se eu tô aqui em cima, o Big Mike cai pra baixo O Big Mike tá embaixo, na hora é o undergrad, por isso que agora eu falo nesse round Realmente eu tô embaixo, porque eu sou MC, no dia que eu tiver embaixo, você também vai cair Demorou você ao Zé Mané, então cê vai descer lá embaixo pra puxar meu pé Eu vou deixar o pé e vou deixar a rima rara, e quando cê puxar, cê vai tomar bica na cara Pode dar bica na cara, isso pode ser, esse cara aqui é cheio de fazer Quer bica na minha cara, pode ser, porque ele quer fazer com o pé, com as palavras, não pode fazer Como assim com as palavras eu não sou capaz de fazer, eu só respondi o que cê veio me dizer Vai tomar o pé sim, porque a disciplina só não toma a cabeçada que ela tá ocupada fazendo rima Que o beat vai droppando, eu tô caminho no caminho, até porque sua peita tá cheia de quadradinho Eu vi o logotipo, também ouvi seu rap, percebi que seu tom tá jogando no Minecraft Não é isso não meu mano, adiante, tá cheio de quadradinho, que a conexão com o funk não é não É sério, melhor a situação, daqui eu parto pro funk, encosta no meu pião Encosta no meu pião, que eu tô na situação, um salve pra Zona Sul, que é o passinho do Magrão É só por ESP, ensiga que o rima longe não vai dar pra você O passinho do Magrão é o mando que é muito maneiro, uma fala pro WM aprendeu no Rio de Janeiro, né não? E bota o fato do rap na viela, te amassa e vou mandando o passinho do menor da favela O Rio de Janeiro é um brilho, meu parceiro sem se esconde, eu dou beijinho no ombro que o recalque passa longe Fica que eu me sinto em casa, fica que eu WM deixo um salve pra dar Cê falou que eu sou recalcado, mas eu boto o pé, pra todo que derdeou eu vou fazer beijar meu pé Enquanto eu passo no spike, cê é muito fraco, não tem porque ter recalque Salve Tiago Ventura, que eu trago no argumento, tô de ventes que eu sou tiga, o chute é de trezentos E agora você cai, que eu já pego no microfone, então cê merece mesmo, pai Na moral, essa rima foi de moleque, outro MC no cula do Tiago, pra combinar com o do rap Porra, quando eu faço rap, pode pá, hoje eu vou te atropelar, lá adianta ele te bancar Venceu, venceu Venceu, venceu, venceu Ó, brado, você quer bater de frente, mas eu te mostro que cê não é sacasta Cê achando íntima, bolachando o pacote, porque cê ganhou duas espartes, tá pra provar que três é demais, não é não? Vadamos na rima, olha, na moral, vamo, mano, eu te mato na improvisada Mostra que não tem Estado? O spike te desbanca, arranca a tua camiseta de quebrada Tá tranquilo, meu casério, que o bagulho é muito louco, vou fazer na rima e agora eu sei Eu ainda me hypei, eu ainda me estoorei, e já vi comédia na minha cara, falando o que eu ganhei Tailâtime, señal da tijão, tá ligado? Que eu vou dealspar Aproveita que hoje cê foi enxalado, tenta vir de frente, comprado e tenta sua primeira conquista Ai, na moral, eu não falei no que cê ganhou, por isso nessa batalha cê se fudeu Esquece não, ninguém vai falar no que cê ganhou, depois de que eu te amassar, geral vai me falar no que cê perdeu Quando eu faço Rick Hop por aqui, meu mano, olha que você não foi competente Pode vir bater de frente, mas mano, desse jeito, mano, eu te garanto que cê vai perder pra sempre Tá ligado que eu te bato porque eu sou CC, isso aconteceu e eu vou fazendo aqui de R.A.P. Por enquanto eles falam que eu ganhei, vão falar que nós perdeu, mas eles são do importante com você São, insignificantes que nem as fazem que cê fica falando São, pode vir da minha, mas se cê é moscá, eu sigo capotando É sério, cê tá me capotando porque eu te atropelei, meu mano, eu te mostro a rima da UZUM Cê falou que ninguém é importante, mesmo não sendo importante pra ele me importa com cada um Tá não? Quando eu faço Rick Hop por aqui, meu mano, mostro pra você, eu tô de jangada Eu creio que minha rima é afundada, afinal de ponto eu vejo o olho no brilho da minha quebrada Cê tentou me corrigir quando eu falei que você era insignificante, mas cê sabe que eu vou além Tá ligado que o bagulho é louco quando eu falei isso, eu não tirei, foi o mérito de ninguém Tá suado, eu sei que todo mundo é importante, e que todo mundo é um ser humano também Mas aí, pra mim que eu vou ficar escutando bacharia e patifarias, é fofinho que toda esquina tem É, toda esquina tem por isso que eu parto Hip Hop, mano, por aqui que eu dou o show Afinal de contas, em toda esquina vai rolar o Zé Bovinho Mas não é em toda esquina que cê encontra meu flow Quanto eu parto Hip Hop por aqui, meu mano, olha na moral, seu suor tá com calor Olha, não é qualquer esquina que se encontra o meu flow, mas mesmo baratinho que o Spike camelô Se não bate, tá ligado que eu vou te bater, ou e agora meu parceiro, ou você nunca que existe Claro que em qualquer esquina eu nunca vou encontrar o seu flow, porque na rua o seu flow não existe E agora eu vou contar pra você, tá ligado que o Prado vence seu terror Claro que eu não encontro o flow do Spike na rua, eu só encontro história de pescador E aí, eu mato um mentiroso igual o Pinóquio Eu arrepio e esse desafio é igual o Tóquio Ah, mata suave e eu derrubo a sua torre Chegou na base bem suave, tipo sabão dovo, então eu dou um close A batida até parou, mas o MC é favela, a capela continuou Então volta DJ do França, que esse MC eu mato e acabo com as esperanças Esperança não vai acabar, ela é a primeira a morrer, a primeira a matar A final das contas, é a luz de Jesus, vem a capela contra os cria do Santa Cruz Você não gosta, essa mortalidade, não desenrola foco e voa versatilidade Até porque eu paro e penso, minhas palavras sábias realmente devem se escutar em silêncio Em silêncio eu amo como Jesus, mas a sua luz pra mim nada adianta Porque você é cria da batalha do Santa Cruz, mas o peso do meu sombro mostra que minha cruz é santa Você é cria da cruz é santa, a cruz realmente tem o quanto amargo Você tá reclamando do peso no seu ombro, se entro para o rap tem que aguentar o seu fardo Realmente eu aguento o meu fardo, e pelo rap eu sempre dei meu suor Mas quanto àqueles do topo eu sempre aguardo, o foda é que o nosso fardo é fazer dez vezes melhor Realmente, pra quem for um ouvinte, eu sou favelado é o seguinte, eu faço dez, quinze e se precisar vou fazer vinte Então a gente vai saber, mas eu tô trabalhando pro meu filho não fazer Amigo eu trabalhei, pelos caminhos trilhei, um príncipe no índice pro meu filho ser rei Príncipe no índice pro meu filho ser rei, meu filho vai ser rei, a coroa eu conquistei Mas eu quero ensinar o meu filho a ser igual a mim, pra carregar o fardo pra ser um príncipe do fim A Enel, tá ligado, você não tem muitas opções pra escolher A sua única opção foi o Prado, que é o cara mais capacitado pra te bater Não sei o que você vai fazer, você tá ligado na sessão que você correr Pelo visto só falta uma gapa pra ser melhor, porque o seu time depende só de você E ele é do jeito que fica, tá ligado que você não edifica Você é louco, se você acha que você ri no topo, eu gosto que a gente já se implica Até porque, todo mundo viu a coisa que aconteceu, qual que é o papel É o time de São Paulo, rimando contra o time do Rio de Janeiro Esse aqui é o time de São Prado, acho que eu tô ganhando seu contato Mas você tá determinado, esse aqui que você tá atrasado Você não entendeu que esse é o desafio, ele é a quadra coliseu Você não entendeu que é até o último homem Quando eu tô no microfone, só não sobreviveu E não... É, a gente vai falar com os gente Tá ligado, mano, que isso aqui é a minha rica Ou quando você bate, mano, você vai para ir Você fala, mas tá ligado, porque improvisado, mas você não é em si Então pode matar o time inteiro, porque a responsa dele está aqui Não... Não é o time de São Prado, tá ligado, se eu vou explicar Até porque, só você olhar pro lado Tem que ter um time bom pra te enfrentar Cante, pigmind, guri, magrão Nenhum deles sai de brincadeira Já o seu time é porra nenhuma nesse caninho Você é a única galerinha que é sincoleira Uuuuu Guevara, 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 guevara! Eu não tô de brincadeira aí, eu não uso coelheira Porque eu sou o cachorro que não teve tono E o mic na minha mão vai vira arma e não fuzil Pode avisar o dono da carrozinha que hoje o vítimo de raça tá libertando o carrinho Não, não é difícil, tá ligado que você é só um rei sem trono E você quer falar na minha cara que você é um cachorro que não teve dono Na essa você tá amassado, porque agora você saiu derrotado É um cachorro sem dono, você não é um cachorro Seu melhor amigo é só derrota pro prado Não, é derrota pro prado, você não entendeu que você tem cama O melhor amigo do homem é um cachorro, tipo Marley e eu, até o si na minha cama Me doer é um irmão, é sofredor Prefiro um animal que um homem, porque ele reconhece mais meu valor Pai, tudo que você fala é desse jeito, vejo que tudo termina assim Toda sua ideia tem que ser fundamentada e preparada pra chegar no fim É tudo o fim, tudo desse jeito, pra mim você não passa de uma solução Você tá ligado que agora tá na cena, seu começo, o problema é o seu fim, é a solução Quando começa assim, é tipo uma relação Primeiro início, depois desenvolvimento e o final desse bagulho é o prato no caixão Quinta, me quente, eu não amo você, tá bem Vou dar em chacota, perdão com o Pedro RJ E avisa que a minha nota vai ser nota do Nene O que é isso?